Lili, deixa a mãe filmar ela, Lili. Ó, estamos atrasados, ó. Hoje é dia de apresentação, balé da rainha. Oi! Sorrindo! E um abraço rápido. Nossa, você vai me chinesa. Ai, já vem da parte de perto. De onde vem tanta água? Pra onde vai me levar? Não tenho rumo nem nada, quero apenas navegar. De onde vem tanta água? Não pode ser só do céu. Como ela se junta agora em tão alegre escarcel. Que tanto de água é essa? De onde será que ela vem? Se o rio tem tanta água, quanta água o rio tem? No começo era lagoa, depois virou riachim. Depois rio de água boa, pois cresceu um bocadinho. E as águas vão se juntando. De onde será que elas vêm? Pra onde será que elas vão? Não é pra lá que eu vou também. Não é pra lá que eu vou também. No começo era lagoa, depois virou riachim. Depois rio de água boa, pois esqueceu mais um tantinho E águas vão se juntando, de onde será que elas vêm? Pra onde será que elas vão? É pra lá que eu vou também Que tanto de água é essa? De onde será que ela vem? Se o rio tem tanta água, tanta água alguém vem Que tanto de água é essa? De onde será que ela vem? Se o rio tem tanta água, tanta água alguém vem Tanta água alguém vem, tanta água alguém vem Lindo, muito lindo! Parabéns, as gatinhas, a pagarina é muito linda! É lindo, é lindo! Vai lá, Diga! Vai lá, Diga! Vai lá, Diga! Vai lá, Diga! X, Lala! Pose da bailarina! Beijinho no pai! É só o que ela quer! É, eu sei! De qual que é a dela! É, eu sei! V-euf, né? To é? É, eu sei. É, eu sei.